O que é mãe? Tô na guardaia, Maria Eu quero que cê chegue aqui vomitando nas paredes, eu vou te suportar, viu? Eu vou te sorar O som do momento Que é visto, né? Se somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Vai brigar sem fazer a rave Troca do rosto, só tem menino no seu rave O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balançada que só tem moleque astuto É pra tocar em todos os carilhões É pra bater quando fica escuro Te coloca, coloca tudo Chama a lovinha pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Chama a lovinha pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Invadindo tudo Só me preventa na barra O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, ah, ah Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a lade Tropa do rússio só tem menino selvagem Te fode forte sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Chama as alvinhas pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Não tem menina Chama as alvinhas pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem Hoje eu tô com a tropa do bruxo Viva a longe da que só tem menino selvagem Já sabe, né? Agora tá quando eu fico escuro Fico logo, coloca a dor Ah, 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 ah Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo rádio Tá tudo, bota tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a lade Tropa do rússio só tem menino selvagem Te fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade É pra tocar em todos os paredões É o verão do Gabo Explosão Diferente dos iguais É o que é, mano? Isso não vai dar, então não vai dar, amando reveals para a cidade